Na cobrança do escanteio, o Vinícius fez 1x0 para o Internacional, subiu e... foi de núcleo? Não, foi de núcleo. É? Não, não. E depois o escanteio cobrado pelo Jorge Wagner e o gol do Ediglê. 2x0 para o Internacional contra a Ponte Preta. A ponte ainda diminuiu com um gol do Galeano. Aliás, três gols de cabeça no jogo, né? Aliás, teve muito gol de cabeça rodado. Nesse jogo todos foram de cabeça. Eu gostei do uniforme do Clem, bonita beça. Jogo do Vasco também, foram três gols de cabeça, não foi? Não, o Vasco não. Olha que belo uniforme.